Há quase 31 anos, no dia 2 de outubro de 1992, acontecia a maior chacena do sistema prisional brasileiro, e uma das maiores do mundo. O local da tragédia foi a Casa de Detenção de São Paulo, mais conhecida como Carandiru. A ação do pavilhão 9 do presídio começou por volta das 16h25 daquele dia, e terminou com o saldo de 111 pessoas executadas, sendo um grupo de vítimas formado por detentes. Das vítimas, 102 foram baleados, e outros 9 não resistiram aos ferimentos causados por armas brancas. A polícia militar contou com 321 policiais, 25 cavalos e 13 cachorros na ação. O presídio, que foi inaugurado em 1920 com o objetivo de ser um modelo para o resto do mundo, e chegou a ser um dos cartões postais de São Paulo, acabou sendo marcado por essa data. E até hoje encontramos sobreviventes desse momento, com marcas que são físicas ou psicológicas. Por isso, no vídeo de hoje, teremos relatos de quem viveu e sobreviveu àquele dia. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo. Se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai trazer um vídeo mostrando alguns dos sobreviventes do Carandiru, pessoas que testemunharam de perto o que aconteceu naquele dia, certo? Então, inclusive, há algum tempo atrás eu estava querendo fazer um vídeo um pouco mais elaborado. Eu queria realmente conversar com essas pessoas para poder falar. Inclusive, eu queria também, em algum momento, poder conversar com os policiais que entraram por lá, porque essa história, ela basicamente está sendo apagada com o tempo. Ela não é lembrada, ela não é debatida, nem para bem, nem para o mal, nem para um ponto, nem para o outro. No final das contas, o Carandiru parece que foi um filme, não é? Isso é verdade. Não é como se fosse só um filme? Às vezes dá essa impressão, né? Parece que Carandiru é mais um dos filmes de sucesso do Brasil. Mas é uma história real que aconteceu por aqui e que deveria servir para poder, pelo menos, a gente investir melhor nos presídios para eles não ficarem à mercê de mais de violência para o futuro, certo? E o que é investir nos presídios? É, inclusive, trazer segurança para quem trabalha lá dentro, certo? Porque se você tem, por exemplo, um presídio onde ele fica super lotado, quer dizer que tem mais pessoas do que é seguro ter. E com isso, a gente tem o policiamento local ficando despreparado, porque ele é preparado para um número de pessoas e ele tem mais pessoas por ali. Com isso, a gente tem ameaças, a gente tem manipulações dentro do presídio que causam, por exemplo, a entrada de armas para dentro do presídio. E aí é onde a gente tem rebeliões e, no final das contas, nesse momento de rebelião, normalmente quem vira refém e que pode acabar parando com a vida é quem está trabalhando ali dentro. Então, esse tipo de investimento, de reforma, que deveria estar sendo debatido, pelo menos, desde que tudo aconteceu, protege tanto o famoso direitos humanos, quanto também o direito de quem trabalha lá dentro, que também faz parte dos direitos humanos, que é poder trabalhar de uma forma segura e não ter que colocar sua vida em risco por isso, certo? Então a gente vai trazer aqui o testemunho de algumas pessoas e hoje eu estou com o Diego Black por trás das câmeras e eu quero saber qual vai ser a meta de likes para o vídeo de hoje. Meta de likes e hoje eu quero 12.420. 12.420 likes e agora a gente vai começar falando de Maurício Monteiro. Maurício Monteiro, de 53 anos, foi preso por acusação de homicídio em 1990. Depois que saiu do Carandiru, ele ficou preso por mais 14 anos. Hoje em dia, ele é empresário e formado em gestão ambiental e sanitária e faz parte de um projeto social que trabalha com crianças em comunidades carentes. Inclusive, ele é um instrutor de boxe, ou seja, ele procurou atuações depois que saiu ali do sistema prisional. Sobre o dia em si, ele fala o seguinte. No dia do massacre foi um dia normal, não estava acontecendo nada, simplesmente foi falado que nós não iríamos entrar para a tranca, ou a cela, né? Dois presos que moravam no segundo andar discutiram por conta de droga. Um deles acabou sacando uma faca para agredir o outro, só que acabou pegando de raspão. Os funcionários logo subiram e levaram os dois. Foi isso, aí acabou. Ou seja, ele falou que não teve uma grande rebelião, necessariamente, que tudo começou com uma briga envolvendo duas pessoas. Inclusive, na música do acionagem de ar de um detento, tem um relato que é feito sobre isso. Vai lembrar que essa música foi escrita pelo Mano Brown, teve uma lapidada do Mano Brown, mas ela foi muito escrita também por um prisioneiro, né? Um homem que estava preso lá, que inclusive ele foi preso por participar de um roubo, mas necessariamente ele não tinha participado. Como que ele tinha participado? Basicamente, ele foi buscar o irmão dele, se não me engano, num local, e aí o irmão dele tinha cometido um crime e entrou no carro, e por isso ele acabou sendo um cara cúmplice daquele crime, né? Então esse cara caiu dentro da cadeia, quando ele caiu lá dentro, ele era um dos que sabia ler e escrever, entendeu? E com isso ele lia a carta para os outros presos e ele foi ganhando uma popularidade. Com isso também, ele escrevendo, escreveu alguns poemas, os caras ouviram e falaram pô, isso é bom. E aí um dia o Mano Brown foi lá para poder fazer uma visita e mostraram para ele, ó, esse senhor aqui, né? É até engraçado que ele é um senhorzinho, esse senhor aqui, escreveu essa letra, eu acho que vale a pena. E era a tal Diário de um Detento. Na letra, a gente tem a seguinte narração. Amanheceu com sol, 2 de outubro, o dia que aconteceu, né? Tudo funcionando, limpeza, jumbo. Jumbo, para quem não sabe, é o que é levado para os presos, né? Tanto que tem rap que fala, quem que vai te levar o jumbo, tá ligado? Ah, pode crer. Então, de madrugada eu senti um calafrio, não era do vento, não era do frio. Acertos de conta tem quase todo dia. Tem outro logo mais, eu sabia. Então tá falando do cara que tava devendo para o outro, certo? Lealdade é o que todo preso tenta, conseguir a paz de forma violenta. Se um salafraio sacanear alguém, provavelmente o cara que tava devendo, certo? Leva ponto na cara igual o Frank Stem. Perceba que tá falando de um ataque, provavelmente de faca, né? Que é o que aconteceu. Fumaça na janela, tem fogo na cela. Fudeu, foi além, se pan, tem refém. Na maioria se deixou envolver por uns 5 ou 6 que não tem nada a perder. Ou seja, começou numa briga pequena e foi se espalhando e virando um tumulto. E é isso que inclusive o Maurício também conta aqui, né? Ele fala que por ele ser um cara grandão e tudo mais, ele tava em evidência e que ele tinha quase certeza de que ele ia morrer, quando ele viu ali a rota entrando dentro da cadeia, né? Ele também fala que o filme não é 100% correto. Ele fala da seguinte forma. Ao contrário do que o filme mostrou, não houve conversa. Os carros da rota já entraram dando tiros. Quem eles fossem encontrando, eles iam executando. Mas ele contou também um outro detalhe aqui, que talvez no filme também não mostre, né? Que os policiais realmente não tiveram aquela conversa. Alguns já vieram atirando e deixando corpos pelo chão. Mas ao mesmo tempo tiveram outros policiais que tentaram impedir isso. Que foram de cela em cela avisando os presos do que tinham que fazer pra poder sobreviver e que iam pedindo pros policiais se acalmarem. Ele fala inclusive sobre um tenente específico que teria ajudado a salvar a vida dele. Não tinha onde se esconder. E eu fiquei atrás de um lençol. O policial veio, puxou o lençol com a arma, pôs o revólver na minha cara, engatilhou e entrou um tenente. Falou assim. Aqui não. Esse tenente salvou minha vida. Eu não sei se a galera vai lembrar, mas tem uma parte no filme que acontece mais ou menos isso. Que o cara chega assim na cela. Ah, que ele fala que parece o filho, né? Isso, né? Fala, não vou te matar porque tu parece meu filho. Tem isso, verdade. Aí ele libera o cara. Ele fala inclusive que esse tenente entrou na cela, conversou com o Maurício e com os outros detentos que estavam lá dentro, falando o seguinte. O negócio é o seguinte. Estou fazendo o que eu posso. Na hora que vocês saírem, vocês colocam a mão na cabeça e olham para o chão. Se eu olhar pros policiais, vocês vão morrer. Disse que essa movimentação dura mais ou menos ali 30 minutos, meia hora, né? E depois os policiais passaram comunicando que quem estivesse vivo e quem estivesse dentro das selvas teria que sair sem roupa ou pelo menos só de cueca, né? E eles passaram por um corredor polonês. Então a polícia vinha, dava paulado de todo lado, os caras passando por ali. E ele fala que viu várias cenas, assim, tipo, chocantes, cara. O testemunho dele é muito forte. Fala de cachorros arrancando órgãos sexual de pessoas e tudo mais. Então, tipo assim, foi um negócio que realmente perderam a mão feio ali. Igual, tipo, eu sei que vai ter gente que vai falar, pô, é bandido, não sei o que, papapá, papapá. Gente, você tem razão de pensar que o cara é bandido e que ele merece ser punido. Por isso que ele tá na cadeia. Isso é verdade. Tá ligado? Então, tipo assim, pelo que a gente acredita de lei, pelo que tá na nossa lei hoje em dia, o cara tem que ir pra cadeia. E não, tipo, um cachorro ir lá e desfigurar o cara, tá ligado? Por isso que eu falo, eu acho que como a gente nunca conversou sobre esse assunto, tipo, publicamente, tipo, nunca foi um grande debate do Brasil, quando alguém fala sobre, é como se a pessoa estivesse batendo diretamente em toda a corporação policial e defendendo diretamente todos os bandidos do Brasil. Eu não acho que é bem por aí. Eu acho que, nesse momento, teve gente que perdeu a mão. Tanto que, olha só, o tenente tava ali falando pros caras, não faz isso. É verdade. Tava ensinando os prisioneiros como poder sobreviver. Você acha que esse tenente da rota é a favor de bandido? Você acha que esse tenente da rota queria que os bandidos sobrevivessem? Queria que os bandidos continuassem cometendo crimes por aí e tudo mais? Não, não necessariamente. O que ele queria era que não tivesse um desastre ainda maior. Tanto que, mas, eu falo o seguinte, eu acho que tá tendo um apagamento histórico, certo? E eu acho que o filme contou de uma forma e a mídia contou de outra forma. E eu tô aqui pra contar que, na verdade, a história não foi tão bonitinha assim. Realmente tinha muita gente lá dentro que fez merda. E, do outro lado, realmente teve vários policiais que entraram e fizeram merda naquele dia. Sobre a mudança de vida dele, que aconteceu depois que ele saiu da cadeia, que foi muito tempo depois, né? Porque saiu ali do Carandiru e ficou ainda 14 anos preso. Ele falou o seguinte, Uma coisa que é interessante pra quem se interessa por esse assunto e pra poder conhecer um pouco mais de como era a vivência por lá, como funcionavam os pavilhões, até porque tudo isso aconteceu dentro de um só pavilhão, né? Porque senão teria sido uma tragédia ainda maior. Ele tem um canal no YouTube chamado Prisioneiro 84901. Esse é um canal com 8 mil inscritos. Ele, inclusive, já visitou lá o Museu do Carandiru e tudo mais, né? E ele mostra lá como é que funcionava, por exemplo, eles fazerem cachaça lá dentro, como é que era a cozinha do Carandiru, como é que era uma cela, sabe? Tipo, ele conta tudo. Ele, inclusive, chama pessoas que passaram por lá pra contarem histórias e relatos que viveram lá dentro. Agora a gente vai pra um próximo sobrevivente, a gente vai falar do Luiz Carlos Paulino. O Luiz Carlos Paulino, de 55 anos, entrou no complexo do Carandiru em 29 de março de 1986. Ele foi preso, acusado de homicídio, e hoje é formado em teologia, em pedagogia e em direito. Sobre o dia, ele disse que estava jogando futebol quando soube que uma briga começou no segundo andar, o que bate ali com o que o Maurício falou e também com tudo que a gente já sabe, da música, do filme e tudo mais. E falou que a briga foi o estopim de tudo. Ele disse que todos os funcionários passaram a recolher os detentos nesse momento, que estavam num momento de lazer, que era, inclusive, um campeonato de futebol. Inclusive, é doido, porque o Carandiru, é igual eu falei, ele era um exemplo de segurança pra várias cadeias do mundo. E ele era um cartão postal, olha que doideira, né? Ele era um cartão postal de São Paulo, tanto é que o cara fala, né? Não, não é... O que o Mano Bell fala, né? Não, não é um zoológico, né? Porque todo mundo passava olhando, porque ele era enorme e tudo mais. E era um local onde os famosos iam, tipo, pra passar o final de semana. Por incrível que pareça. Você tinha pessoas da Globo, atores da Globo, músicos. E não é só, tipo, a galera do rap, porque a galera do rap meio que já se espera um pouco isso, né? Não, era literalmente todo mundo jogador de futebol, sabe? Tipo, todo mundo tinha uma convivência ali dentro, quase que tornando aquilo como se fosse algo exótico. Próximo, né? Eram bem próximos. Era próximo e era visto... Eu nem acho isso tão legal, pra falar real, tá ligado? O cara que não tem ninguém lá dentro, que nem conhece ninguém lá dentro, ia lá pra poder fazer fotos, sabe? Tipo, ficar popular. Era um negócio desse, que tipo, do nada ficou popular e quem queria a mídia ia lá dentro pra conseguir essa tal mídia. Então, inclusive, tinha um campeonato de futebol que era composto por pessoas que jogavam, que eram lá de dentro e lá de fora também. Era comum você ter um time de futebol que jogava em tal dia certo da semana, que era o dia de visita, e pessoas de fora vinham pra participar. Olha que doideira. O nível que tava de participação de quem era de fora com quem era de dentro, né? O Luiz Carlos Paulino conta que na cela dele todos sobreviveram. Ele falou que apesar disso, ele ficou com grandes traumas e que inclusive uma coisa que marcou ele foi que ele viu um policial usando um estilete que era de um preso, que não poderia, obviamente, ter isso lá dentro, mas que tava lá dentro com o estilete, um policial pegando esse estilete pra usar contra a outra pessoa. Inclusive, a gente tem um registro de nove pessoas que morreram não por bala, né? Mas por armas brancas que inclui estilete. Ele também disse que tinha uma preferência por aparência, que pegavam mais pessoas negras e pessoas que tinham tatuagem de caveira. Sobre a vida dele após sair da prisão, ele conta Estudei, me formei, tô devendo cem mil para o estado, mas me formei. E com essa formação, estou tentando sobreviver ainda com dificuldades. Vai lembrar que ele tem três formações diferentes agora, né? O próximo que a gente vai falar aqui é Sidney Salles. O Sidney Salles tem 53 anos e foi preso por roubo de carga em Osasco em 1989. O negócio que a gente pode perceber aqui também é o seguinte, a idade desses caras hoje em dia, sendo que a gente tá falando de um negócio que aconteceu há 30 anos atrás. Então, tipo assim, era pra eles serem mais velhos, teoricamente, né? Só que são todos ali na casa dos 50 anos porque eles tinham 21, 22, 23 anos. Até mesmo 18, até 19 anos. 18, 19. Algumas pessoas que estavam ali tinham acabado de se tornar maior de idade, inclusive, né? Até porque esse pavilhão, se eu não me engano, tinha bastante gente que era a primeira vez que estava na cadeia, tá ligado? Tipo, pequenos infratores. Tipo assim, pessoas que tinham... Pequenos infratores, não tô querendo tirar o tamanho do erro do cara. Tô querendo dizer que o... Primeiro delito, no caso. A justiça fala assim, é um pequeno delito porque ou o cara é a primeira vez que tá cometendo um delito ou então porque é considerado assim, porque era um roubo menor ou algo que não colocava ele no mesmo risco ou no mesmo perigo que outras pessoas. Mas a gente tinha pessoas ali no meio também como a gente falou que foram acusadas de homicídio que já é um crime muito mais grave, né? No caso do Cid, né? Ele foi preso por roubo de carga em Osasco em 89. Na época tinha 19 anos e foi preso ali em flagrante. Depois que aconteceu isso ele foi transferido pra outra penitenciária e inclusive foi pulando de uma em outra, tá ligado? Até que ele foi pra última que foi Mirandópolis. Atualmente, ela é pastor e fundador de um centro terapêutico educacional no interior de São Paulo. Ele chama o momento de massacre e de carnificina. E ele também é uma das pessoas que estavam lá jogando a partida de futebol que ele disse ter sido a final de um campeonato. Ele lembra que fez um gol e dentro do prédio estava comemorando o título do time Cascudinho que inclusive ele teria ajudado a afundar. Foi quando então ele viu ali a confusão seguida de colchões queimadas e gritaria e tipo explosões ali dentro do gás de cozinha. Pô, o mais doido que a gente pode ver nesses três relatos no caso que a gente já viu aqui bate e tu pode ver que cada um deles estava em um local diferente e viram, digamos, na mesma hora quando tudo começou, tá ligado? Tipo, um estava jogando bola o outro estava na cela e o outro estava do outro lado. Aí quando tudo começou tipo, meu, deve ter sido um caos, mano. E se fosse uma rebelião, né? Tipo, provavelmente a gente teria um planejamento que seria de quase todos ou de uma boa parte. A gente teria mais pessoas falando, olha, começou assim porque nós porque nós... Sabe tipo, não tem esse momento de que nós... Foi tipo, ah, teve uma briga lá a gente ouviu que deu uma merda do nada começou tipo, a começar a tacar fogo aqui no colchão aqui outra coisa ali, tal, tal reclamar das condições que tinham lá dentro e nisso a cadeia virou que é o jeito que eles falam, né? A cadeia se transformou. Agora eu vou ler um relato que ele deixou. De repente, sobe um indivíduo dizendo que os policiais estavam invadindo e executando as pessoas. Quando eu liguei o canal de televisão eu já vi logo a cavalaria. Subo na janela e quando eu olho pra baixo vejo realmente os policiais executando as pessoas no pátio e no campo. E cara, tem um momento que ele cita aqui que é o milagre das chaves. Ele falou que um policial que tinha entrado lá olhou pra ele e falou o seguinte vai ter que acontecer um milagre em sua vida hoje pra você sobreviver. Diz que ele estava com um molho de chaves daqueles grandão dentro do molho da cadeia, né? Que tinha ali umas cinquenta chaves. Nossa senhora. Tá ligado? E ele falou eu vou pegar uma chave aleatória aqui vou abrir essa porta se abrir a porta você entra e você sobrevive. Se não abrir você morre. E isso enquanto apontava uma arma que era uma escopeta calibre 12 uma 12 ali na cabeça dele, né? E o cara pegou a chave e a chave abriu a cela. E ele conseguiu entrar. Esse cara aqui é um dos que foram famosos porque ele foi retratado no filme. Cara, eu me arrepio com essa história porque é realmente muito forte. Ele leu o Salmo 91 de uma carta que a mãe dele mandou pra ele e no filme até mostra que a mãe dele insistia e falava lê essa carta lê essa carta ele não lia ele não dava ouvido, né? Tipo, ele meio que estava indo tipo, ah, pra vida loucuna mesmo. Sou porra louco sou bandido mesmo não tô nem aí tô nem aí pra Deus tô nem aí pra nada, né? E aí na hora que ele tá lá na América ele vê que tipo, ele vai morrer provavelmente, né? Ele lê a carta da mãe e tá falando, né? Que mil cairão do teu lado dez mil do outro lado e tu continuas em pé. Então, tipo assim, cara É muito forte, né? Hoje, igual eu falei, ele é um pastor ele conta essa história, né? De um jeito muito mais aprofundado e muito mais detalhado inclusive, se você jogar o nome dele no YouTube você pode encontrar esse relato dele e ele fala que depois que eles estavam na cela tinha pelo menos 15 pessoas ajoelhadas e que apesar dos policiais que estavam dentro da cela cumprirem o que falaram, né? E não executarem ele nem ninguém que tava ali uma bala ricocheteou e essa bala atingiu uma pessoa que tava do lado dele um companheiro atingiu na nuca e ele caiu e um detalhe que ele traz, né? Que esse detalhe é de quem realmente viveu é que ele se espantou porque não teve nenhum barulho o cara só caiu morto então, tipo ele falou, não teve nenhum gemido o cara caiu morto tava vivo do meu lado implorando pela vida e do nada caiu sem vida e sem nenhum barulho Imagina, mano Ele também fala sobre o momento onde tudo para e os policiais pedem pra que eles saiam pelados ou então de cueca ali pra poder sair, inclusive de dentro do pavilhão e ficar lá fora que tem aquela imagem que é a capa do filme, inclusive, né? onde tá todo mundo pelado num campo de futebol mas no momento que ele tava voltando um policial bateu a mão no ombro dele e falou você vai ter que me ajudar agora a carregar esses corpos e ele fala o seguinte nós jogamos esses cadáveres pra dentro dessas viaturas dessas ambulâncias que foram os carros que foram enviados pra poder levar os corpos inclusive, os corpos foram empilhados lá dentro se eu não me engano tiveram que chamar esses carros frigoríficos, sabe? que transportam carne e tudo mais que tem que manter gelado, né? usaram esse tipo de caminhão porque faltou não tinha caminhão suficiente do ML pra o tanto de pessoa que tinha morrido, né? e ele falou que enquanto tava jogando eles tiveram que jogar pessoas que estavam agonizando ou seja, pessoas que não tinham perdido a vida ainda que tinha, talvez, como tá viva hoje, né? ele falou que inclusive também teve um vazamento de água que aconteceu por boa parte do bloco e que junto com o sangue isso lavou o chão de vermelho e isso é uma imagem que é bem impactante também no filme, né? que começa a escorrer tipo pelas escadas assim, quando os caras tão limpando e tudo mais e ali, cara, teve um grande também surto de doenças, tá? porque já tinha um problema de epidemia de pneumonia e coisas do tipo assim tanto que o Dallus Varela trabalhava lá dentro e esse era um dos focos dele, né? e mostra no início do filme que eles estavam tendo também epidemia de HIV e tudo mais um monte de problemas que estavam acontecendo ali dentro e imagina então um banho de sangue por todo o chão sendo que tinham pessoas que poderiam estar contaminadas então ali a gente teve vários tipos de problemas acontecendo, né? ele foi uma pessoa que ganhou a liberdade muito cedo tipo, logo depois do que aconteceu, né? em 93 ele conseguiu já a liberdade mas ele falou que não foi fácil pra ele conseguir emprego que ele era um dependente químico que basicamente o que ele tinha era um diploma de datilografia e tudo mais e que ele não conseguiu emprego por isso ele falou que depois de 6 meses ele voltou pro crime participando de roubos e assaltos em um confronto com a polícia ele levou 6 tiros e foi parar numa cadeira de rodas e ainda cumpriu mais 2 anos de cadeia hoje em dia ele administra 400 de acolhimento pra pessoas em situação de rua e 2 clínicas de reabilitação pra usuários de droga uma frase que ele fala também no testemunho dele que é bem forte, né? ele fala o passado me condena mas o meu presente tem que me absolver como a gente falou, né gente? é complicado são pessoas que erraram erraram feio algumas tiraram a vida de outras pessoas que é um crime quase que imperdoável, né? só que aqui a gente tá falando do outro lado da moeda a gente não tá falando necessariamente dessas pessoas essas pessoas já estavam dentro da cadeia essas pessoas já estavam ali pra poder pagar se fosse o caso, por exemplo da gente concordar aqui que pessoas que tiram vida tem que passar o resto da vida na cadeia tem que mudar dentro da lei certo? isso é verdade e elas estavam sob posse do governo então tipo assim imagina que tivesse alguém lá que tava sendo julgado ainda ou que foi julgado erroneamente ou que tava lá por algum erro do estado que a gente sabe que acontece certo? que a gente sabe que eventualmente pessoas são presas sem merecer ser presas ou simplesmente porque tão esperando um julgamento, né? imagina esses casos o tamanho da falha do estado então eu acho que todos eles citam isso que deveria ser pelo menos debatido sobre o assunto trazer o assunto se você acha que, por exemplo tem que mudar a lei que as caras tem que pagar mais tempo e tudo mais lá ok então vamos falar desse assunto pra falar sobre isso e use do Carandiru pra poder falar aqui eu acho que tem que ter prisão perpétua tem que ter isolamento e tudo mais pra que a gente não precise chegar no nível do Carandiru onde pessoas que cometem crimes são libertadas muito rápido certo? isso acontece muito no Brasil ainda mais crimes severos, né? exato essas pessoas ganham a liberdade muito rápido e isso vai dando uma sensação tanto na polícia quanto na população de impunidade e essa sensação de impunidade foi se acumulando até chegar nesse momento final aqui é igual eu falei é uma pauta pra se discutir e eu espero que vocês comentem aqui embaixo que vocês deixem a opinião de vocês aqui e que vocês tenham curtido a forma como eu te abordou o tema se você curtiu você vai deixar o seu like se inscrever no canal e comentar um outro tema que você quer por aqui tamo junto valeu é nóis e aí Legenda Adriana Zanotto